Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir todos os vídeos que a gente faz sobre as probabilidades de movimentação no day trade todos os dias. E tenho também as playlists para iniciantes, para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre bolsa de valores, mercado financeiro, em especulação no day trade, no mini índice e mini dólar. Iniciativo que é maravilhoso, que movimenta bem todos os dias e possibilita a gente fazer grana com pouco dinheiro. Isso aí é a vantagem do mini índice e mini dólar. Lembrando que a especulação tem que tomar cuidado quando você vai operar de qualquer jeito, não é fácil. Ele é simples, mas não é simplesmente fácil só chegar e fazer de qualquer jeito, senão você não consegue obter resultados. Então estude primeiro os vídeos, é necessário estar inscrito no canal para assistir os vídeos principais, então peço que se inscreva no canal para assistir os vídeos principais. Vamos começar aqui com o mini índice. Hoje, se a gente observar aqui, ele abriu, a gente estava ontem lá nos 115 mil. Hoje o mercado veio bater os 110 mil aqui e 800, quase 111 mil. Ele teve uma queda significativa hoje, tá? E o que eu tenho para falar aqui é o seguinte, ele rompeu o fundo, abriu no leilão e logo após essa abertura do leilão, eu marquei com o pessoal aqui uma venda, tá? Com o alvo parcial aqui, com o primeiro alvo nessa região aqui. Esse ponto aqui, enquanto ele ainda estava testando e dando um sinal, a gente estava na tendência de baixa. Mas ele poderia sim voltar, às vezes, testar essa região, tá? A gente até comprou aqui um pouco, protegeu, seu no zero. Comprou, fez uma grana parcial, ele nem venceu o ponto de rompimento, a gente entrou vendido e fez esse trade maravilhoso, tá? Isso na sala. Isso aqui a gente fez com o pessoal na sala, junto ali, todo mundo junto e tal, passando, explicando o porquê dessa situação, como que acontece, como que as pessoas estão pensando aqui e tal. A gente faz durante, rolando-se o pregão, o que que acontece aí, o que que a gente deve fazer. Então a gente pegou, teve essa tentativa de compra para quem quis. Quem vendeu, eu tive operações que a gente vendeu logo no começo, assumindo esse top curto, ele deu uma porrada muito forte e abriu o leilão. Onde eu realizei um pouco e deixei rolar o resto, durante o dia. Com o objetivo de alvos, nessa região aqui. Meu objetivo grande de alvo era nessa região. O mercado continuou, tá? A gente aqui abre uma possibilidade também de uma compra curta, mas se você quisesse esperar ele voltar até essa região ou até esse fundo aqui para vender, poderia vender com o stop barato, atrás desse ponto, conforme, isso conforme orientações durante o pregão para o pessoal, tá? E aí a gente tinha outra venda legal até aqui, só que aqui, quando o preço começa a voltar, a gente realiza um parcial, volta realizando o parcial, e não deixa ele passar deste ponto. Quem segurou aqui um pouquinho, né? Aqui é um rompimento, igual eu falei pro pessoal na sala, a gente rompe aqui, faz o parcial nesse ponto para bater alvo aqui, ó. Tá? A gente faz parcial. Voltou aqui, você espera dar um sinal, vende de novo, stop barato, atrás, tá? Faz o parcial. Se você teimou em vender de novo, e se você deixou um stop certinho no ponto certo, você não tomaria stop porque estaria aqui, ó, o seu stop. Você não tomaria stop, mas andaria negativo, tá? Por estar dentro de uma short, você poderia até arrumar uma compra aqui e assumir um stop novamente no nosso ponto de entrada de venda e aí sim buscar esse trade. Lá no Instagram, eu fiz esse trade, mostrei o finalzinho dele aqui no Stores, tá? Onde eu enterei os 15 mil reais dessa conta aqui, ó, dessa conta mesmo, tá? Que eu estou fazendo isso tudo hoje por ela, tá? Então, foi esses 15 mil reais aqui. 15 mil não, eu enterei 14 mil, depois eu falei que não deu 15 mil, aí eu fiz um pouquinho mais para enterar esses 15 mil, tá? Então, é... Foi esse... com esse trade aí, essa pancadona linda aqui. Só que isso tudo, a gente tinha onde? Desde aqui, a gente já tinha esse trade aqui, tá? A gente trabalha com probabilidade, com proporção, com porcentagem, tudo certinho, e trabalha dentro desses pontos. Por quê? Porque o mercado, ninguém adivinha lado, não tem essa para onde o mercado vai. Você tem... Se ele passar de tal ponto, x, y, você vai pegar, agir e ganhar seu dinheiro. Acabou. Então, é dessa forma que a gente age sempre, age nas porcentagens. E aí, gerencia e faz o dinheiro. Por isso que fica fácil, às vezes, de você ver a gente fazendo dinheiro todos os dias, porque a gente condicionou a executar dessa forma os trades, tá? E por isso que aí eu falo do aperpétuo, né? De você chegar e ter lucros todos os dias, se você seguir, lógico, o que a gente faz. Ninguém é obrigado a seguir o que a gente faz. Você pode falar à vontade, só não pode contestar o resultado. É todos os dias desse jeito. Só que aqui, ó, na sala, eu dei esse alvo e a continuidade do alvo aqui. Aqui a gente tinha o segundo alvo. Quem segurou, pegou os alvos inteiros. Confirma aí pra mim, EAD. Galera de EAD B3 aí. Pra entrar no EAD, www.shaketraderpro.com.br. É só entrar lá e participar com a gente, tá? Aí você participa e vai entendendo, vai pegando esses pontos. E aí, tá o detalhe. Se ele ultrapassasse esse ponto, não voltaria mais hoje. Nesse ponto, se ele der um sinal, a gente pode fazer uma compra com stop barato, com o primeiro alvo parcial aqui, segundo alvo nessa região. Tá bom, pessoal? E aliás, segundo alvo aqui. Quando ele voltar, a gente stopa, porque ele é muito rápido esse trade, tá? Isso aqui é só se você tiver estratégia, senão você não pega nem a pau. Tá? O que a gente tem aqui pra sequência desses trades? Pra sequência aqui, temos a seguinte situação. A gente pode aqui, a partir de amanhã, ter esse preço trabalhando, voltando, buscar essa região aqui, tá? Voltar a trabalhar nessa região, voltar um pouco mais abaixo aqui, segurar aqui, tá? E ter uma queda novamente. Ele pode aqui, vindo a romper esse ponto aqui, e buscar um pouco mais abaixo, e continuar uma queda. Pode acontecer. Outra possibilidade que eu tenho aqui, né? É esse preço trabalhar aqui nessa região, né? Voltar aqui, tá? E... Dá uma porrada de alta aqui, né? Se ele romper essa ponta, a gente vai buscar acima. Se não, né? Se não, ele testa aqui, volta novamente aqui, testar pra baixo aqui, trabalhar e vir buscar esse fundo novamente. romper nesse fundo, vamos embora com o preço, pra buscar essa região aqui, ver se ele segura, nessa região, né? Se ele segurar nessa região aqui, ele pode fazer uma reversãozinha, nesse fundo. Se ele ultrapassar esse ponto, esquece. Vambora com o preço. Tá bom, pessoal? É isso aí. E no dólar? No dólar, o que que a gente tem? No dólar, maravilha, né? Só tem um detalhe aqui no dólar. O pessoal tava esperando o leilão, esperando que o preço ia cair hoje, né? Desde a abertura. Isso aí eu alertei a galera do EAD, pra tirar essas coisas da cabeça. Esperou cair, o preço subiu. Ah, agora você vai vender o rompimento, o preço subiu. Ah não, agora vai de novo, o preço subiu. Ah, vou vender de novo. Não deu. Tá? Então, pra gente entender que o mercado, quando tá nessa situação, não começar a ficar com esses detalhes de notícia, tentando adivinhar a coisa de notícia. Não vai acertar. No EAD, a gente ficou comprando e vendendo aqui, A gente ficava comprando e vendendo. Nessa região aqui, até ele confirmar. Aqui a gente pegou uma venda legal, pegou uma venda legal, tá? E aí o mercado não fluiu, a gente voltou e estopou a operação. Por quê? Estopou sim, né? no lucro, tá? Pegou o que tinha que dar e aí o quê? A partir desse ponto, novamente, uma compra, primeiro alvo e a gente tinha o segundo alvo, aliás, primeiro alvo aqui, ó. Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. O que que eu tinha pra galera aqui? Eu tinha um 80 marcado aqui, né? Eu tinha esse 80 marcado, que é bem aqui, ó. Eu tinha esse 80 marcado, aí tinha um 89 marcado, aqui, ó. Tá? Quero nossos pontos. De quê? O preço rompeu, rompeu esse ponto, a gente vai embora com o preço na compra, tá? Seguindo a tendência, tá tudo certo, tá? Ele deu lá um alvo pra gente e ele foi até o final, tá? Ele deu um alvo até o final. Você podia fazer um parcial, acabar com a operação. Na volta, eu falei pro pessoal assim, voltou 92, você faz uma venda até 80, é bem rápido. Só se tivesse apregoado aqui, você faria esse trade, tá? Ele bateu aqui, pagou, voltou, tá? É bem rápido, tá? E ele voltou consolidar essa região. Tá? Isso aí a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque vocês ficam pensando em venda o dia inteiro e às vezes se prejudicam, por quê? Ah, porque o leilão, porque isso, porque aquilo, esquece as coisas, isso aí não... Até hoje eu nunca vi funcionar, mas assim, tem gente que gosta, né? De interpretar notícias, aí diz que é muito bom, né? Só que eu não vi arrancar dinheiro desse mercado igual eu arranco, pelo menos, tá? Bastante igual eu arranco todos os dias. Eu não vi, até hoje eu não vi. E falar também, bastante gente fala, tá? Vocês tem que tomar cuidado com isso aí, vocês tem que... As pessoas que olham e tomam iniciativa e ver mesmo, que negócio é isso? Tá fazendo dinheiro mesmo? Por que que tá fazendo dinheiro? Como é que é? E a gente faz no ponto, tá? A gente vem e faz no ponto, não fica fazendo médio, não fica fazendo essas porcarias, não. A gente trabalha em porcentagem, no lugar certo, estratégia certa. Tá disponível aí no Rota da Consistência, tá? Por algum tempo aí, a mais. Eu vou tirar do ar também o Rota da Consistência. Eu já tirei vários, vou tirar o Rota da Consistência também. Então, por enquanto, se você quiser participar, tá aí no site, www.shake3dpro.com.br Aproveita, tá? Aproveita que não é sempre ter essas oportunidades, tá bom? Se você só encontra coisa mais ou menos da internet, é candlezinho disso, é aquilo, é aquilo outro. A gente até dá uma noção geral, mas estratégia desses pontos definidos, dificilmente você vai encontrar. Tá? Não é tantos pontos disso, tantos pontos daquilo, a gente trabalha exatamente em pontos específicos. Isso aí é... Você trabalha em qualquer mercado, trabalha pouco durante o dia e faz seu dinheiro. Tá? Desculpa o barulho, pessoal. Tô aqui na churrasqueira, aqui fazendo hoje o estudo aqui pelo notebook, no churrasqueiro. Tá? Que eu tô mexendo ali no meu lugar de operação, tá nessa casa, então faz um barulhinho aqui. Pro dólar amanhã, o que que eu tenho? Mercado acumulou, rompeu, isso aqui é um topo, isso aqui é um topo. Eu posso continuar com ele o quê? Ou eu venho com ele testar novamente aqui o ponto do gatilho, tá? Ou ele testa essa região aqui e volta a romper esse ponto e buscar uma alta. Vem aqui, testa e vem buscar alta. Chegando nessa região aqui, o que pode acontecer com ele nessa região? Chegando nessa região aqui, ele pode voltar um pouquinho, lateralizar aqui e ainda vir até um pouco nessa região e desse ponto aqui fazer uma correção até essa região aqui, tá bom? Se voltar, passou desse ponto pra baixo, tô vendendo com ele, tá? Em busca do topo do gatilho aqui ou até um pouco mais se ele vier aqui, tá? É mais ou menos isso aí que a gente vai seguir, tá? Agora o começo aqui que é complicado, né? Se ele vai fazer a correção ou se ele só vai fazer essa correção e voltar tudo, né? E voltar tudo, buscar alta. Ou se ele vai só dar uma corrigidinha aqui, romper e já é só seguir alta, tentar voltar aqui e continuar indo uma alta aqui, tá? Só isso aqui que é o problema aí no começo. Tá bom, pessoal? Então vamos nessa, fica nessa pegada aqui, né? Uma onda nesse sentido, nesse sentido, tá? Nesse sentido ou ele trabalhando nesse sentido aqui, só testando até aqui e tentando buscar, se ele romper, tentando buscar alta aqui nesses pontos aqui, tá bom? Ah, mas e se ele só vinha até aqui e não voltar? Beleza, se ele chegar aqui e não romper, tranquilo, ele voltando, rompendo esse fundo, a gente vem com ele aqui vendido e segue o natural desse movimento que ele fez aqui, tá? Se ele não romper, a gente segue o contrário, tá bom? É isso aí, pessoal. Tá querendo ganhar uma puxada de alta, pra isso ele precisa romper, inclusive romper essa região, inclusive romper aqui acima, tá? Precisa romper aí o 5682, ele não volta mais depois desse ponto aí, ele ganha alta e não volta mais, tá? E a gente vai buscar ele pra cima. Tá bom, pessoal? É isso aí, tamo junto, um abraço, vamos estudar, vamos se dedicar, aproveita e entrar no EAD, tá? Finalizar o ano top, pra gente finalizar esses meses aí, eu vou dar uma pegada forte com a galera, ensinando a travar as operações, muita gente ficar perdendo por indisciplina pura, tá? Pura indisciplina, pura falta de planos, então a gente tem que colocar plano nos nossos trades pra se dar bem, tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço pra vocês, tamo junto e até a próxima, valeu!